Olá, pessoal! Então, eu aposto que, assim como eu, muitos de vocês não têm tempo de chegar em casa e preparar aquela comidinha caseira, saudável, e o melhor, que cabe dentro do bolso, né? Às vezes, na correria, a gente pega aquele macarrão instantâneo, aquela sopa instantânea, enfim. Eu encontrei no supermercado a nutricionista Juliana Rodrigues. Tudo bom, Ju? Tudo bom. Então, ela vai explicar um pouquinho pra gente como é possível preparar uma refeição, seja uma janta ou um almoço, com um preço bom e saudável. Com certeza. Aliás, é possível? É possível uma alimentação nutritiva e, o melhor, com um preço razoavelmente bom. Na hora da compra, o que é importante a pessoa saber? Na hora da compra, é importante a gente escolher bem os alimentos, optar por quanto mais natural, melhor. Então, a verdura, a salada, o que você puder comprar no dia, estar preparando, é o ideal. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A Ju vai preparar uma compra e vamos mostrar pra vocês como é possível fazer uma salada ou um caldo. Vamos ver o que ela vai preparar. A gente pode acompanhar a Juliana fazendo a compra dela, até peguei algumas dicas. Ju, o que você optou por colocar no seu carrinho? Eu optei aqui por opções bem fáceis. Um macarrão integral, com uma verdura, os legumes, uma abóbora com frango. A gente pode fazer um escondidinho de abóbora com o frango desfiado, pra substituir a mandioca ou a batata. Um macarrão com atum, com brócolis e alguns legumes cortadinhos. Agora, não tem desculpa, alguns mercados já disponibilizam o legumes cortado. Então, pra quem não tem tempo e também não tem paciência de ficar cortando, pode comprar prontinho uma salada de agrião e alguns temperinhos, como a salsinha e a cebolinha, que não pode faltar. Então, a gente pode perceber que o carrinho tá bem completo. Pelo que a gente conversou, tem carboidrato, tem a proteína, tem os legumes. O que é importante, o que não pode faltar numa refeição? O importante é uma refeição bem balanceada, tanto em carboidrato, quanto em proteína, quanto em gordura. O melhor é que seja equilibrado em tudo. Não tem essa de cortar o carboidrato e aumentar só a proteína. Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. E aqui a gente tem tudo isso. Consegue ter uma boa fonte de carboidrato e uma boa fonte de proteína. Aproveitando que a gente tá aqui no mercado, vamos tirar umas dúvidas básicas. Como, por exemplo, a gente vê muito vendendo os famosos sucos detox já prontos. Qual a diferença de comprar ele já pronto, engarrafado e fazer em casa? Por mais natural que pareça, não é. Então, tudo que a gente faz em casa, com aquela fruta, com aquela verdura que a gente compra e faz em casa, é mais saudável, é melhor. Eu quero uma dica de sobremesa prática, fácil, que eu posso até levar pro serviço. A melhor opção de sobremesa é a gente sempre comer uma fruta após o almoço. Então, uma opção bacana é a laranja, que é uma fruta cítrica que ajuda bastante. Ela é rica em vitamina C, ajuda na absorção de ferro. Então, deu muita vontade, depois do almoço, de comer um doce como uma fruta, que é bem mais saudável. E o mais importante, não sai caro, né? Não sai caro. A gente conseguiu aqui montar, dá pra montar um almoço, uma opção de almoço, uma opção de janta bem bacana. Não sai nem 50 reais. Como a Juliana mesmo explicou, a gente já encontra nos supermercados os legumes assim, cortadinhos, embalados, o que deixa muito mais prático o seu fazer. Agora, a diferença é de substituir uma sopa instantânea por uma natural. Eu acho que é a facilidade. Às vezes é muito mais fácil você chegar em casa e fazer a sopa instantânea, porém, ela é super cheia de conservantes, química, e o bacana é a gente fazer em casa. Então, como eu mesmo disse, hoje os mercados disponibilizam já os legumes cortados, então é facinho chegar em casa, cozinhar. E, além de tudo, normalmente sopa a gente sempre faz em grande quantidade. Às vezes quem é sozinho em casa ou tem uma família pequena, faz aquele monte de sopa e acaba ou jogando fora ou estragando. Uma opção bacana é congelar as porções. Então, deu muita vontade, chega em casa à noite, só botar no micro-ondes ou numa panelinha, descongela rapidinho. Então, não tem desculpa mais de não fazer sopa em casa. Ah, então é importante porque a sopa instantânea você não vai poder congelar. Então, fazendo uma natural em casa não tem problema nenhum congelar e aproveitar. Não tem problema nenhum, não perde os nutrientes, muito pelo contrário, ainda conserva. Então, é bacana, dá pra fazer, dá pra congelar e é rapidinho. Você faz e come uma alimentação bem mais nutritiva do que uma sopa instantânea. Bom, pessoal, espero que essa tenha sido uma boa dica pra vocês. Obrigada, Juliana. Juliana Rodrigues é nutricionista da Kacemes e a gente encerra mais um quadro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau.